Eu vou explodir essa ponte, pra não estudar pra matemática! Terminei. Vamos acabar logo com isso pra eu poder curtir? Vai por mim, gatinha. Isso vai ser curtição de uns 100 jeitos diferentes! O que vai fazer, Karen? Se elas explodirem a ponte, vão fechar a cidade inteira. Mas não dá pra enfrentar as seis sozinha. Você nem tem chance. A cidade precisa de uma heroína. Você tem que tentar! Os nossos poderes! Nossas coisas! Tá tudo no saco, pendurado na árvore, atrás do carro da minha mãe. O quê? Já era? Não. Nada disso. Não precisamos de poderes. Nós somos três mulheres poderosas e inteligentes. É só a gente... improvisar. Prontas, meninas? Peraí, Jess. Tem certeza disso? É que você não é pacifista. Ah, esqueceu, Karen. Eu sou vegana. Eu como plantas no café da manhã. Chega! Você perdeu, Kara Zor-El. Toda a Terra se ajoelhará perante Zod. Zod! Ah, é? É. De joelhos! Ou fuja como um covarde. Pode ser também. Destaque! Ah! Eu consegui. Eu consegui! Eu salvei a ponte sozinha! Eu consegui mesmo! É, você conseguiu mesmo. Achei a minha capa! Ah, e assim elas também. Me desce em paz, repanho! Eu estou quase lá. Eu sempre soube que ia acabar assim. Eu sempre odiei verduras! Agora! O urso lá! Eu tô te achando meio verdinha! Peraí! O que é isso atrás da sua orelha? Obrigado! Vocês foram incríveis! Nossa! Você tem a coragem do Leão de Nemeia, Bumblebee. Parabéns! Uma bomba na ponte! Agora eu entendi! Viu? Falei que ia dar certo! Aquele golpe foi o mais maneiro que eu já vi na vida! Preciso usar vários dedos! Temos que dar um nome irado, tipo a linha abelha! A linha abelha? E só isso? Ah! 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 Ai, não! Essa é a glória da natureza! Crianças bobas! Até o Superman sabe que Zod é uma força da natureza! Apenas outra força da natureza pode ter a chance contra mim! Que bom que tem uma aqui! Aí, Aqualed! Se liga! Pega a tua, garoto! Ah! 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 Conseguimos, mãe! Pegamos ele! Tchau! 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 Tchau!